A CIDADE NO BRASIL Vejam, eu não sei quanto tempo eu tenho Mas preciso registrar isso Ela tenta me impedir de todas as formas Sussurrando palavras aleatórias em meu ouvido E assim acaba atrapalhando enquanto escrevo Conta um conto apresenta De Michael Guedes Te aguardo em tua sepultura Como eu ia dizendo Ela pode sutilmente empurrar minha mão Fazendo da minha escrita um garrancho Ela pode também apagar a vela que ilumina as folhas em que eu escrevo E mesmo que eu volte a acender Alguns segundos depois Ela vem e apaga de novo Eu não posso morrer sem deixar tudo registrado E de alguma forma Fazer com que minha irmã leia o que eu escrevi Os horrores que eu passei E tentar alertá-la do perigo que a espera Eu preciso concluir essa carta Eu espero poder concluir esta carta Tentarei ser o mais breve possível Acredito que eu não tenho muito tempo Ontem eu acordei com a luz do sol ardendo em meu rosto Um jeito horrível de despertar Era como se o sol viesse ao meu encontro Dentro do meu quarto Pronto para me devorar A minha janela estava sem cortina E as duas da tarde O horário em que eu acordei O sol ardia na minha cabeça Ela doía muito, é claro Uma ressaca horrível Diz pra mim mesmo que Nunca mais beberia assim de novo Mas eu já disse isso tantas outras vezes Bem, eu nem lembro como eu cheguei em casa Mas lembro das dores que me assolam há dias E do exato momento em que elas começaram A dor em meu tornozelo direito tinha aumentado Foi preciso massagear e fazer alguns movimentos com o pé Ainda na cama Para depois de alguns minutos Eu finalmente consegui me levantar De onde vem essa dor? Era tudo o que eu pensava Perto das oito da noite A dor no tornozelo diminuíra bastante Um alívio Mas eu comecei a sentir uma sensação estranha E não era culpa da ressaca Era uma sensação, sabe? Meio fúnebre Melancólica Gélida Principalmente o meu olfato Pois o cheiro das coisas que eu estava acostumado a sentir Parecia ter um odor diferente O aroma do coentro que eu tanto adoro, por exemplo Invadia minhas narinas com um leve cheiro de vela Me trazendo lembranças daquelas... As velas que ficam acesas no cemitério, sabe? Mais tarde me preparei para dormir E a partir daí tudo piorou Foi uma madrugada horrível Mas não tão horrível quanto o que eu encontrei ao acordar Essa noite eu tive um pesadelo desesperador Sonhei com um grande rato negro Do tamanho de uma panela de pressão Com sua cabeça duas vezes maior Estava em minha cama enquanto eu dormia Sim, um ratão enorme Todo preto Do tamanho de uma panela Próximo aos meus pés Me olhando Com aquele olhar macabro Seus olhos pareciam duas pequenas bolas de fogo Que iluminavam sua face demoníaca na escuridão Deixando aparentes seus grandes dentes sedentos por carne humana Impulsivamente ele abocanhou minha perna E começou a roer E o pior Eu não podia me mover Enquanto ele cravava os dentes em minha carne Literalmente E de forma muito rápida Imagine uma enxada Cavando na terra dura Era essa a imagem que eu via Seus dentes como enxadas Arrancando pedaços de mim Cavando sem parar O sangue escorria no lençol E eu sentia seus dentes potentes Batendo em meu osso De forma grotesca Fortemente E os olhos infernais da criatura Parecendo brilhar cada vez mais Um brilho que demonstrava prazer E por um instante eu juro Ter visto aquele maldito O rato sorrir O rato estava rindo de mim E sem desviar os olhos Cravava os dentes em meu osso E a dor foi tanta Que eu acabei acordando O pior parecia ter acabado Era só um sonho Um pesadelo Na verdade O pior pesadelo Na verdade Mas assim que tomei consciência De que tudo não passava De um pesadelo Eu vi Vi aquela imagem Que me causou um arrepio Muito grande Muito forte Mas tão forte Que minha nuca começou a formigar E o arrepio foi descendo Por toda a minha espinha dorsal Como água Deslizando pelo interior De uma mangueira Lá estava ela Agachada e pousada Em cima dos meus pés Com seu rosto escondido Por longos cabelos grisados Era uma mulher Vestindo uma camisola branca Sim Uma mulher A responsável Pelas dores Que eu sentia A mulher Que passou As últimas noites Pisando em mim Ela não fazia Movimento nenhum E meus pés Não aguentavam Não aguentavam mais Aquele peso todo Eu não podia me mover E de repente Senti Duas mãos geladas E úmidas Saindo de trás Do meu travesseiro Deslizando Pela minha cabeça Até chegar em minhas mandíbulas Se firmando Com força Uma de cada lado Impossibilitando Minha cabeça De fazer algum movimento E então Eu pude ver Aquela mulher Se levantando Bem devagar Ainda em cima Dos meus pés E eu sem ainda Poder me mover Olhei ela Vindo em minha direção Pisando agora Em minhas coxas Passando pela minha barriga Com aquele pé Frio e sujo Lentamente Aquela mulher Aquela senhora O que ela estava fazendo Ali no meu quarto Por que ela estava Em cima de mim Quando ela chegou Mais perto Pude notar Que sua camisola Estava encardida Sabe Uma sujeira Que parecia ser De terra molhada Ela sentou Em meu peito E ficou observando Por alguns segundos Foi aí que um forte vento Surgido do nada Elevou seus cabelos Deixando sua face A mostra Revelando Aquele rosto Velho Enrugado Com olhos Negros E opacos E os buracos Do seu nariz Estavam cobertos De algodão Sua boca Se aproximou Da minha face E começou A espumar Era uma espuma Úmida e branca E logo Uma espécie De gelatina Densa e amarelada Saia De sua boca Aquela boca Decrépita Despejando Aquele Escremento Fétido Em meu rosto E foi nesse momento Que eu pude me mover Finalmente Me levantei De súbito E ela desapareceu Era quase Três da manhã E eu não podia Voltar a dormir É claro Quem poderia Saia de casa Mancando Por causa da dor Que eu sentia No tornozelo Aquilo ia e voltava Na minha cabeça O enorme rato preto Do tamanho de uma panela Gigante A mulher Cadavérica Monstruosa Com algodões No nariz Com aquela Boca Nojenta Havia uma carta Em minha caixa De correio Eu não sei nem como Que eu parei Pra ver aquilo Eu devia estar Muito louco Mesmo Eu estranhei Quando vi Que era da minha irmã Com as mãos tremendo Ali segurando a carta Já faz algum tempo Que não nos comunicamos Comecei a ler Mas pra Sei lá Tentar Me acalmar Eu ainda estava Tremendo Por causa Do sonho Da aparição Do rato Da mulher Eu comecei a ler A carta da minha irmã E tudo fazia sentido Dizia Que a nossa tia A tia Melissa Ela tinha morrido Tinha falecido Há cinco dias A tia Melissa Eu sabia que Mesmo com as deformidades No rosto Daquela mulher Que estava Em minha cama Ela me parecia Familiar Era ela Era ela Era a tia Melissa O ser que me pisoteava Durante a noite Era a minha tia Melissa A velha voltou Pra se vingar De todos os nossos Maus tratos A verdade é que Deixamos a velha Sozinha Pra que morresse logo Porque ninguém Aguentava passar Mais um minuto Sequer do lado dela E isso não era tudo Fizemos com ela Coisas que Bem Eu me envergonharia De contar a alguém Eu ia responder A carta da minha irmã Que vive na cidade vizinha Mas antes vim até a casa Do meu irmão Que não fica muito longe Da minha Pra dar-lhe a notícia Falar que a velha Melissa morreu Chegando na casa Do meu irmão Entrei pela cozinha Pela janela da cozinha Eu tinha chamado Batido na porta E nenhuma resposta O motivo da minha invasão Foi perceber que O rádio estava ligado No meio da madrugada Por que que o rádio Estaria ligado Tocando jazz Em alto volume Impedindo que o meu irmão Ouvisse os gritos Dentro da casa Chamei por ele E não tive nenhuma resposta Entrei em seu quarto E Pelo amor de Deus A cena que eu vi Foi tão assustadora Quanto a que eu vi Minutos atrás Em minha cama Meu irmão Estava estirado No seu leito Com o seu pescoço Estranhamente deformado Com uma peça de roupa Que Depois de lavada Fora torcida Por mãos fortes Em seus tornozelos Havia uma mancha Negra e espessa E o seu rosto Demonstrava Muito pavor Olhos arregalados Boca aberta Como se mesmo Depois de morto Ele ainda tentasse gritar Uma visão horrível Tentei sair da casa Mas não podia Eu mal conseguia me mover Quando chegava Perto da porta Era como em um filme Que eu tinha assistido Muitos anos atrás De Louis Bunuel Onde as pessoas Misteriosamente Não conseguiam sair De dentro De uma casa E eu estava Numa situação Parecida Naquele momento O rádio Tocando jazz Agora chiava E me causava Repios Foi desigá-lo E foi aí Que uma voz Gutural Saiu de dentro Do aparelho Te aguardo Em tua Sepultura Terei o mesmo Destino Do meu irmão Poderia escapar Preciso avisar A minha irmã Tudo se apagou E eu fiquei Na escuridão Sem energia E aqui estou No quarto Com o corpo Do meu querido Irmão A luz de velas Estou tentando Escrever E espero que Alguém encontre Essa carta Entreguem-na Para minha irmã O mais depressa É possível Ele não Não merecia isso Meu irmão Pare de me encarar Parece que você Parece que ele Para de olhar Para mim Parece que ele está Me encarando Enquanto escrevo Ele parece Estar vivo Ele está Rosnando Está rosnando Baixinho Ele está Rindo Da minha cara Eu sinto Eu sinto Que ele vai vir Para cima de mim Ele está Me encarando Com aqueles Grandes olhos Que refletem A chama da vela Eu estou convicto De que ele faz Parte das trevas Já Juntamente Com a tia Melissa Juntamente Com aquela velha É isso É isso Eu não posso Vê-la Eu não posso Vê-la Essa Maldita Mas posso Sentí-la Ao meu lado E agora Eu tenho Certeza De que Meu irmão Está se tornando Uma criatura Maligna Enquanto Escrevo Nesse exato Momento Parece que Bem Quando eu cheguei Ele estava Completamente imóvel Parecia morto Há muitos dias Mas agora Agora Olhando bem Parece que ele faz Alguns Pequenos movimentos Sabe Mexe um dedo Dá um espasmo Mexe um pouquinho Da perna Mesmo Depois de morto E o seu olhar Parece cada vez Mais fixado em mim Eu sinto Que ele vai se levantar Eu sinto Ai meu Deus Eu tenho muito medo Disso Minhas mãos Trevem muito Eu estou Desesperado Ele me assusta Ainda mais Que a velha Que rosto Maléfico Que imagem Do mal Por que Que ele não Para de me encarar Eu sinto Que ele está Preste Para me atacar Ele vai me atacar Eu não sei Como é que vai Terminar Essa noite Eu não sei Se eu vou Continuar vivo Mas se você Estiver além Dessa carta Por favor Entregue Eu não sei 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 Eu não sei